MÚSICA 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 Tudo se transforma com magia E tenha vontade de se dançar Esporte no seu corpo E seus sentimentos para que esteja livre de verdade Tudo é uma festa de esforço Só tem que escutar com atenção Mexe, mexe, mexe a cabeça Vai estar comigo, remexe, vem Tudo se mexe, se volta a plantar Essa é a dança, tu remexe A vaga faz plan, a chua lá faz tris O dedo faz testinha com laralá Laralá, laralá, linha Mexe, mexe, mexe com as mãos Chiquitita, mexe, mexe, mexe com aos pés Chiquitita, mexe, mexe, mexe na cabeça Vai estar comigo, remexe, vem Mexe, 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 mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remete bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo E remete bem Assim